Boa tarde, boa tarde. Quero mostrar pra vocês, mostrar e plantar pra quem gosta. Sempre acha onde, né gente? Esse foi um projeto que eu fiz e eu gostei. Projeto que quem criou foi a Márcia Neves, do canal Márcia Neves e Deus. De onde tudo vira vaso, né? Então, eu gostei tanto desse projeto, que de lá pra cá eu nunca mais reparei. Tudo vira vaso. Olha só, que vaso lindo que virou esse daqui. Isso aqui era um suporte de uma bomba, se eu não me engano é bomba de piscina. Achei esse suporte, pintei. Olha que vaso lindo que ficou. Ficou um vaso muito lindo. Esse também é um cano PVC. Não tem desculpa. Pra quem quer plantar e fala que não tem vaso, que vaso tá caro. Olha aí que lindo. Olha esse outro aqui. É aquele suporte que vem no ventilador. Virou um vaso lindo. Esse outro eu ganhei, não foi eu que fiz. Olha só. Acho que é uma garça. É um passarinho, alguma coisa. Eu ganhei esse aqui. Deu um filho de uma cliente minha. Ele me deu de presente. E eu plantei essa aloe. Virou esse vaso lindo. Essa bota vocês já conhecem, que é do desafio plantar em bota. Olha como tá lindo com a paraguense. Fui pegar ela ali e já arrebentei tudo aqui, coitada. Tá linda a minha bota. Que virou esse vaso lindo. Esse eu mostrei também, mas eu vou mostrar de novo. Que virou essa lindeza de vaso. Meu suporte de geladeira. Lindão. Olha só. Um simples fundo de shampoo. Simplesmente um fundo de shampoo. Olha que vaso mais fofinho. Olha esse coador de café. Não ficou um vaso lindo? Então, não tem desculpa, gente. Pra não plantar. Pra não ser feliz com essas lindezas. Esse aqui é um pote de creme. Fiz esse desenho nele. Plantei essa vórtia. Ficou lindo. Virou um vaso lindo. Esse aqui eu já mostrei também. Que é outro pote de creme. Coloquei essa coroa de frade. Virou esse vaso lindo. Esse eu também já mostrei. Que é um de porração pro cachorro. Essa lata linda de molho de tomate. Pintei. Ficou essa lindeza de vaso. Desculpem o barulho. Essa latinha de sardinha. É de atum. Não sei. Olha só. Também virou um vaso lindo. Essa pet. Que eu pintei. Ficou linda. Olha a minha xicrinha. Que fofa. Furei. Ficou essa lindeza. De fofura. Uma relíquia. Esse aqui também eu já mostrei. Que é de um garrafão de detergente. Virou esse vaso lindo. Algumas meninas perguntaram se era um quadro de café. Não, gente. Era um galão de desinfetante. Virou essa lindeza de vaso. O meu copo também vira vaso. Olha só. É um copo de vidro. Fiz essa boneca. Plantei esse ripsales. Olha só. Eu não sei se é homem, se é mulher. Coloquei esse brinco. É o meu coiso. Ficou lindo. Virou um vaso lindo. O que mais virou vaso aqui? Olha só. Esse aqui eu fiz essa semana. É um suporte de ovo. Não estava usando. Tirei da geladeira. Estava ocupando espaço. E plantei essas lindezas aqui. Olha aí que vaso lindo. Gostaram do meu suporte? Do meu vaso? Pois aqui tudo vira vaso. Olha só. Isso aqui eu também já mostrei. Virou esse vasinho lindo. Foi do desafio do dia das crianças. O que eu tenho de novidade aqui. Que é esse aqui. Que eu acabei de plantar. Plantei esse cacto. Esse potinho de chocolate. De Todd. Ficou lindo, né? O que mais eu tenho aqui de novidade? Olha só meu potinho. As meninas do grupo falando sobre planta. Amou o meu potinho que eu pintei. Ficou esse rosa chiclete lindo. Plantei essa metálica lindona. Ainda não enraizou. Lindo, né? Acabei de fazer esse mini deserto também. Esse aqui era um... Era uma fruteira branca. Pintei de preto. Fiz esse desenho que eu não sei o que é. E montei esse mini deserto. Fofo. Quem gostou? Merece quantos joinha? Quantos likes merece o meu mini deserto fofo? Esse aqui também. Eu desocupei. Os vasos de... Que tava no vaso de barro. Não tava indo pra frente. Vaso de barro aqui comigo é uma coisa. Os cactos gostam, outros não gostam. Aí, olha só. Desenhei essa lindeza. Eu falo que é um cacto, mas eu não sei. Desenhei daquele quadro ali. Aí, plantei esses cactos globular. Que eles vão se unir aqui. Vai ficar lindo. Olha o desenho. Aqui também fiz umas pedras. Ali, ó. Uma paisagem. Eu gostei. Ficou esse desertinho. Esse aqui, eu achei numa caçamba em frente a uma loja que conserta geladeira, televisão. Então, eu não sei de que que era esse aqui. Eu sei que eu achei na caçamba e peguei. Virou esse vaso lindinho. Olha só. E aí? O que é que vocês falam aí das minhas... Dos meus vasos. Isso aqui é de shampoo. Ficou lindo? Meus vasos. Pois aqui tudo vira vaso. Viu só, gente? Então, não é desculpa. Pra ninguém ficar sem planta, né? E olha só. A novidade também. Peguei a bota do marido hoje. Eu ia pintar ela de vermelho. Mas como ela me lembra muito meu pai. Que meu pai usava essas botas diariamente pra trabalhar na roça. Eu deixei preta mesmo. Pra me lembrar dele. Plantei esse rabo de gato. Ficou lindo. E plantei essa ripsalice. Essa aqui fica em pé. E essa pendente. Olha só. E aí, gostaram? Da minha bota. Olha aí que linda. Ficou assim. Pra me lembrar do meu paizinho amado. Nossa, ele calçava essas botas direto, direto. Então, ficou assim. Virou um vaso lindo. E já tem oito minutos. Diga aí pra mim se vocês gostaram. Esse é um projeto criado por Márcia Neves Herdeus. E eu fiz esse projeto duas vezes. E agora fiz a terceira vez. Pra mostrar que tudo vira vaso aqui em casa. Tudo, tudo, tudo. Bota. Caneca. Vaz de shampoo, lata, xícara. É tudo virando vaso. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, meus amores. Olha que lindeza. Quero muito joinha, que vocês compartilhem. Se não são inscritos, se inscrevam pra me ajudar. Preciso chegar nos 5 mil inscritos. Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Beijo, 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 meus amores.